Gugu Dadá! Você conhece aquela piada do papagaio? Daí quando chegou pra ele falou assim, nossa, mas por que você não tem asa? Ah, eu não tenho asa porque eu sou um pato. Quá, 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 quá Essa foi fraquinha Essa foi fraquinha Essa foi fraquinha Essa foi fraquinha Você tem que ser mais animado, gente Ih, ali deu problema Olha lá, hein Olha a bike com problema Problema da corrente Normalmente é do pedal Quem pedala que dá problema Olha a bike Ou vice-versa É Top Team Top Team Entrou Na hora de passar